Olá meus companheiros, zero grade aqui de novo, beleza gente, ó É, com mais uma música aqui, pedido aí do meu amigo aí, a música do Ela é do César de Paulinho, mas aqui tá com a versão do Bruno Marrone e o Sidney do Cerrado É a música Meu Endereço, que é um bolerão, viu gente Aqueles bolerão, estilo do Bruno Marrone Aqueles bolerão aqui, ó Fiz a sequência dele aqui Bonito demais Beleza, vamos lá então Essa que é essa música aqui, ó Eu vou lhe dar Meu Endereço, bom de bom Esse é o meu gosto Se você me visitar Pelo caminho Onde a jurete passeia O meu endereço, não tem rua asfaltada Não tem farol de parada, nem tampou o ponta-mão É a lua branca, o farol da avenida Variando a estrada batida Existe o meu Senhor Então vamos lá então, gente Acompanhamento que agora tá cantando é bem facinho Vai fugir do relativo, vai fugir do relativo, tá tocando o Lá, né Vai dar só o Fá sustenido menor O Si menor Aí o Mi e o Lá, normal E dá o Ré também, que é a terceira, né Essa forja, o Fá sustenido menor E o Si menor Então vamos lá então, arranha Ó, você vai começar aqui, tá com o Lá, né Lá mesmo, faz isso aqui, ó Ó, Dó sustenido, Fá sustenido Aí Dó sustenido de novo Agora você vai bater o Ré sustenido E depois o Mi, ó Duas notas no tempo de uma Sempre que eu falo, o tempo você diz aqui, ó No Mi sozinho Só que antes do Mi, você pega o Mi bemol junto, ó Então o Mi bemol primeiro Ó Na verdade é isso aqui, ó Vamos lá, o Ré Era o Mi Sostenido de Si e Si Dois toques no Ré E um no Dó sustenido, ó Agora Lá Mi E Fá sustenido E ó Que você vai bater o Fá sustenido A baixaria vai fazer um Fá sustenido menor Ó Ó O Fá sustenido menor na baixaria Que o Fá sustenido menor Você vai pegar o Mi, o Si Aí a segunda do Si O Fá sustenido no Ior Depois o menor Profundido, ó Então ficou Agora Agora Lá Mi E Ré Quando você bater no Ré, ó A baixaria em Si menor Agora Fá sustenido Ré Ré Mó E Si E ó Batendo o Si A baixaria em Mi maior Aí chegou no Si Vai descer Dó sustenido Ré Ré sustenido E Mi E a baixaria volta pra Lá O licor Presta atenção A baixaria Bem direitinho Ó Bem direitinho Agora você vai pegar um Lá com Sétra na baixaria Preparar pra descer pra terceira Agora Ré maior na baixaria Asteca vai ser Dó sustenido Dó sustenido Ré Mi E Fá sustenido Agora vai pra mim Agora vai pra mim e a baixaria Dó sustenido Minas terça Minas terras Lá Si Lá Lá de novo Lá sostenido Depois vai descer Si Não Lá Si Dó Sostenido Não Dó sustenido Dó sustenido E não Agora vai voltar Agora vai voltar Agora vai voltar Dó sustenido Si E o Si Bem E o Que é o Lá sostenido E você chegar no Si bemol Si Si Menor na baixaria Ó Quer fazer a sequência Ó Chegar no Si Que é o Si menor Agora Agora Para Si Lá E Lá bemol Já que o batido Lá bemol Mi maior na baixaria Agora Dó sustenido Si Lá Lá bemol Si E lá E pra terminar Faz isso aqui Ó Lá Já que é no Lá Nem Mi É Ré Bemol Si Lá Dó sustenido Essa jogada Ó Terminado Ficou Lá 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 Foi isso aí gente, fazer uma vez com o ritmo aqui já era. Beleza gente, então tá aí música, meu endereço com a versão do Bruno e Marrone, Cílio do Cerrado. Inscrever no canal aí do Zé Safoneiro, Zé do Brejo aí no YouTube, compartilhar com os amigos e vamos tocar esse acordeão aí no estilo dançante, estilo povão, estilo bailão, né gente? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.